Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem Mano Max aí com aleatórios no CS Rank, cara. É sempre uma resenha garantida quando o Mano Max joga ali o seu CS Rankeado, beleza? Você vai conferir a partidinha aqui e tudo mais. Ele já ativou aquele modo gado, né rapaziada? Mas antes de você conferir a partida, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral, porque o vídeo de hoje está muito bom. Coro na do job, coro, coro na do job, hoje eu só quero a do job, hoje eu só quero a do job, ai! Parei, voltei. E aí Ravena? É daqui 20 minutos? É. Foi mal. Às vezes bate a tourette. Opa, opa, gelo, gelo. Faz parte. Gelo desgraça. Ô Lua, tu vem em gelo aqui, moleque? Ei Mano Max, eu quero que tu me leva. Quantos quilos? 7.5. Vai, franguinho. Olha, velho, você não vai? Fica. Aquelas calabridos de mercado, embalada? Que nice. Vai, Dan, da BR. Fogar de acaral, pro Dan ficar f***. Ô, amoroso. Double kill. Fica a sense hoje, pai? Ha, não é segredo. Não, eu não fui, mano. É. É. Viada, eu tô, eu, tipo assim, com muito não é pouca. Cara, eu ia te pedir pra você me mandar, pra você me chamar, você cagou, né, viada? Pô, nem eu vi, viada. Tô sem o fone aqui, modelando. Modelar, né, pai? Quando modelo assim, pá, pum. Tá bonitinho. Pô, deu capacete, cabelo ficou uma m***a. Fala com o Luan de novo. Vou pedir a Carol em namoro. E aí, Carol, tudo bem? Primeiramente, queria falar boa noite pra você. E, segundamente, queria perguntar se você tá solteira. Tá afim de conhecer um cara capudo. Uma das melhores sens do Brasil. E, atualmente, sim. É, melhor player BR, MVP da NFA. E aí, Carol? Rola ou não rola? Se rola, agacha e levanta. Tá debochando? Tá debochando? Então vai, então. Vem cá, vem cá. Tá debochando? Ô, Carol, Carol, vem cá. Você quer código da calça amarela ou da calça gelical azul? Pode escolher, tá, linda? Ó, Carol, você tá querendo me ignorar? Vem cá, Carol. E aí, Carol? Rola ou não enrola? Vem cá, Carolzinha. Gacha e levanta, que eu meti, meti. E aí, Carol? Carol não me quer. Carol não me quer. Ô, Dan. Vamos X1 aí, valendo a Carol, Dan. E aí, Dan? Desmuta aí. Vamos trocar ideia, então, parceiro? Vamos X1 aí, valendo a Carol, então. Já que você acha que você é o pica. Hein, Dan? Vamos X1 aí, valendo a Carol. Vamos. Feita, né? Isso, não tem microfone, né? Tá no Discordzinho aí, né? É um som, né? Dá pra ficar no Discord aí na causa do jogo, né? Ou é Discord ou é o Free Fire, então... E aí, pai? Hã? X1, valendo a Carol? Ai, ai, cara, tem medo, né? Cara, tem medo de perder a Carol pra mim. Tá pulo botando. Ó, falei pra direita. Ou... Vamos ver se o Dan aguentaria um X1 comigo. Vai, Dan. Olha, Carol. Que isso? Nossa, Carol, você é burra pra c... Nem quero mais namorar que você, não. Fica com o Dan aí mesmo, esse zero sense aí. Olha, Dan. Tá p... Você merece a Carol mesmo. Car... Dan! Car... 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 É o melhor do momento. Dan, o nome dele. Melhor de todos. Da história. O mano Max está tentando aí, porém, ninguém liga a Ca. É tipo assim, Dan. Tá ligado, né? Se o pai... Colocar a Juliette aqui. Pá, paguei Valeu Ufff, daqui é a jupaguei Toma 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 cachorra, toma piranha Toma cachorra Piranha Oh my god bro Pata o cara aqui na direita Que isso Me salva aqui, Luan Vou pular, Luan Vem Luan, vem Luan Luan, não dá tempo, clica rápido Vou morrer, Luan Vou postar um storyzinho aqui, né tropa? Vou postar aquele storyzinho de bandido Vou postar um storyzinho aqui de bandido, né? Vai evitar a onda, aquele pique Mas não tem que ir Cuida de todo mundo, sacau do jogo aí Se Luan Caratela pra cair comigo e não fala nada também Pô, uma vacilão, mano Vou tirar aquela fotinha aqui, né tropa? Ficou de bandido, deixa eu ver Não Toma aí Acho que é melhor nós tirando aqui uma foto no OBS, né? Pode ficar na live? Toma Vamos atirar, viado Aqui agora, tropa Vou postar aquela fotinha aqui, né? Tá em live Tá Agora vamos colocar o link O cara quer me dar, mano Calma aí que ele quer me dar, tropa Ele tá querendo me dar Ô, ô Dan, você tá querendo dar? Pese com carinho Pese com carinho, cara Não quero mais a Karol, não Não quero mais a Karol, não Não quero mais a Karol, não Eu não quero mais a Karol, não Não quero a Karol, ainda Não quero mais, não Fica com ela pra tu aí Não tem nem 100, essa bafuda Aí, ó Deve que vai não dentro essa Karol, cara Toma piranha Toma, uma cachorra Toma, uma piranha O cara usa a bomba, piada Tá suave Vou jogar sério, mano Aqui eu me estressei, mano Agora eu me estressei, já Vou pegar o link da minha live aqui, mano Vou pegar o link do meu canal cansado aqui pra postar no vídeo, então Quintal Esse GB né Aquele modelo Aquele jeito Vamos embora O cara usa bomba na tropa Preciso de equipamento Ó o cara tá jogando de bomba, moleque Bota só a Kabica Só a Kabica Boa Entregou um aqui já Olha o caso de bom, ultrapalha esse A gente tem que dar um tapa na cara do cara desse Boa, boa Boa, suporte sim, vai Agora, fazer o que Mas não é possível, moleque Não é possível, droga Que isso, Diário, não é possível, rapaziada Ai, viado Olha esses caras jogando CS Mano, antes os caras é tudo do job Calma aí, mano E aí E aí E aí E aí Olha esses caras jogando CS Olha isso Deixa eu jogar um apostadinho Apostadinho, como? Ninguém vai apostar no meu não Não é possível, cara Olha esses caras jogando Tem um cara aqui Tem um cara aqui, quer ver? Tem um cara aqui, quer ver? Tem um cara Carol E aí 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 Vamos saber aí Não dá pra saber se tipo O cara ficou bolado Se o cara levou ali na zoeira Porque quando o Mano Max tinha falado Com a menina lá no comecinho O cara simplesmente ficou mandando vários emotes Então ele estava escutando sim Depois ele ficou perseguindo ali o Mano Max Só que até então né A gente não sabe aí a reação dele Se ele ficou muito bolado Ou se ele levou ali na zoeira né Porque geralmente quando o Mano Max trola Os casais aí no CS Os caras pegam pilha mesmo Uma boa parte do público que acompanha os vídeos Não são inscritos aqui no canal Então inscreva-se aí Dá essa força beleza Pro canal bater a meta de 365k Acompanha lá o canal de novidades também Que eu estou postando muitas informações A Garena vai lançar um campeonato Na verdade ela já lançou Eu passei mais informações lá no meu canal de notícias Beleza? Que se chama Raven E nesse campeonato você tem a chance De ganhar a calça angelical verde Bandeirão e outros itens também Então corre lá Assiste o vídeo que eu postei no canal Raven Que você vai entender tudo beleza? E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Deixa o likezão Inscreva-se no canal E compartilha pra geral Tamo junto É nóis Valeu Falou Eода Falou Lilão Falou E Falou 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 Falou